Música 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 Dominika Olaso, Dominika Agargaray Música 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 Bom dia, aqui, os sonhos dos a verdadeiro. Isso é o nome meu nome, nojo onde ele está, nojo cheio, nojo que ele está, nojo que ele está, nojo que ele está, nojo que ele está. Vamos lá, os sonhos quais são nós! Vamos aqui, usamos! Amém. Amém. Anteiro, oi me lembra disse de ti Minha liga enche de ela Vem, sai, o que vem com isso Nalala, nalala, nalala Nalala, nalala, nalala Nalala, nalala, nalala Nalala, nalala, nalala Nalala, 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 nalala Vem, sai, oi me lembra disse que te senti um barco Nalala, 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 nalala Nalala, 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 nalala A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL